Olá, hoje eu vou falar dos meus 5 cremes que eu uso de pentear para finalizar os meus caixinhos. E hoje eu finalizei os meus caixinhos com meninas Kids e Babers, com manteiga de karité e filtro solar, hidrata e nutre os cabelos, devolvendo a massa e o brilho. Tá vendo? Então, para finalizar, confere os 5 cremes de pentear que eu indico para deixar os seus cabelos lindos de volta e bonitos, como você quer. Música Música Agora eu quero mostrar como é que ficou os meus caixinhos usando meninas Kids e Babers. Olha o resultado. Música 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 Agora vou me despedindo por aqui. Se inscreva no meu canal e curta fanpage Caixos Kids. Um beijão e tchau, tchau. Música 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 Música